O café saiu e ainda estará quente Quando você acordar como o ventre Amor, sem açúcar, por favor O sol saiu pro meu divã A solidão voluntária da manhã Se você não sente que o melhor Está sempre à nossa frente Sempre por chegar, sempre ausente Começou o caminho de se encantar O sol saiu pro meu divã A solidão voluntária da manhã Posso ir a todos os lugares Onde os criados não são mudos Onde os egos não são surdos E tudo mais eu posso ver Posso ser cinco reis ao mesmo tempo Falar com o céu e com o vento Posso ser seu amuleto, seu lamento Posso fazer e acontecer O sol saiu pro meu divã O sol saiu pro meu divã A solidão voluntária da manhã O sol saiu pro meu divã A solidão voluntária da manhã 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 A solidão voluntária da manhã